Tudo bem, pessoal? Uma ótima quarta-feira para você, dia 20 de janeiro. Nesse momento eu estou reunido com a equipe do governo do Estado e queria pedir a sua atenção. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo no Estado do Amazonas e começamos a perceber uma pressão no sistema de saúde e um aumento na incidência viral nos municípios que fazem fronteira com o Estado vizinho, que estão ali na divisa entre o Pará e o Amazonas. Por essa razão, nós, na semana passada, já tínhamos feito uma mudança do bandeiramento do Baixo Amazonas saindo da coloração laranja e passando para vermelho, como uma medida preventiva. E quero dizer que nós estamos decretando, a partir do dia de amanhã, uma mudança de bandeiramento na região metropolitana de Belém, no Marajó Oriental e no Baixo Tocantins, saindo da coloração verde, que é risco baixo, para amarelo, que é o risco intermediário. São medidas preventivas para que nós não deixemos que aconteça aqui o que aconteceu no Estado vizinho do Amazonas e lembrando o que aconteceu na primeira onda. Foi exatamente isso. Começou a pressão no Amazonas e migrou para o Estado do Pará. E nós não desejamos assistir às cenas dramáticas que os nossos irmãos amazonenses presenciaram aqui em nosso território. Por isso, a partir de amanhã, nós também estaremos fazendo um decreto para restringir algumas atividades. Peço a sua atenção. Estará proibido, a partir de amanhã, em todo o território paraense, festas, shows e funcionamento de bares. Estarão permitidos apenas restaurantes, respeitando o espaçamento e a quantidade permitida, sendo que o horário será de até meia-noite. Limite de funcionamento. Peço a você, por favor, consciência. Nós estamos chegando no momento da vacina e logo, logo, todo mundo estará imunizado. Enquanto isso não acontece, use máscara. Tem muita gente que parou de usar máscara. Você precisa ter essa consciência de que o vírus continua e que nós temos que ter solidariedade com o próximo e temos que nos proteger. Peço a tua compreensão. Peço aos prefeitos que ajudem nessa conscientização, fazendo decretos municipais. E os órgãos de segurança estarão, a partir de amanhã, aumentando a fiscalização para que a proteção da população possa acontecer. Um abraço a todos. Vamos usar máscara. Vamos nos proteger. União para vencer o coronavírus. Muito obrigado.